E aí amigos, bom dia! Bom dia! Eu estou aqui com a Fátima hoje, uma grande amiga minha orquidófila há muitos anos. Orquidoida! Orquidoida! Há quantos anos na orquidofilia, Fátima? Ixi, mais de 20 anos. Só dois. Pois é, muito querida, vive aqui em casa, a gente sempre está junto. Acho que vocês já viram fotos nossas nas redes sociais e agora ela está aqui num vídeo comigo. Curtindo, olha só! Olha quanta beleza! Olha aqui! Olha que lindo! Só trem bonito aqui, viu? Pois é, gente! Agora eu vou deixar a Fátima passeando pelo orquidário e vou mostrar para vocês algumas florações. É uma continuação, né? Eu já mostrei para vocês as Varneres. Eu mostrei para vocês a Varnere com colo, o Inevir. Correto? Reparem no labelo dela. Muito suave, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma Varnere com colo venosa e vou mostrar o labelo dela. Aproveitar a luminosidade do sol para mostrar aqui, olha só. Ela tem o mesmo tom de pétalas e sépulas, porém o labelo dela é assim, um pouco mais atenuado. Lindíssimo, né? Muito lindo! Gostei muito desse resultado e agora eu quero mostrar para vocês a minha percaviência cerúlia florida. Eu mostrei ela abrindo o botão, né? Aqui fiz um pouco de suspense, mas agora ela já abriu e eu quero mostrar porque, assim, é fantástico. Teve gente que ficou louco nessa planta, como eu já falei para vocês, é muito difícil ver em coleção. Eu me considero com uma raridade aqui, irmãos. Muito linda e muito perfumada, gente. Olha só, vou dar um zoom nessa planta aqui, bem de perto. Muito linda. Gosto bastante. É um cruzamento entre chileriana e aclande, né? Que resulta numa floração cerúlia, né? Eu já vi plantas dessa tipo, mas cerúlia sim. Graças a Deus na minha coleção e é a primeira vez. Tinha isso para mostrar. Vou mostrar para vocês aqui agora uma micro. É uma polidota chinenses. Eu presenteei a minha amiga Fátima com ela. Ela deixou aqui do ladinho e agora eu quero mostrar para vocês. Olha que mimo que é essa floração, gente. Em cascata. Olha só. Olha o porte vegetativo e olha a floração. Muito abundante, muito linda. As flores muito pequenas. Gostei bastante. Muito, muito mimosa. E agora eu vou abordar um outro assunto com vocês, que é alguns frascos disponíveis. Já fiz uma lista disso, já passei no meu WhatsApp, já postei algumas fotos, tá? E agora eu quero mostrar para vocês aqui, olha. Todos os frascos. Aqui tem valqueriana semi-alba. Ametistoglossa alba. Imperdível. Amo. Varneri com color. Igual eu mostrei para vocês aqui agora. Tem frascos de uma outra planta, muito linda, de forma perfeita. E também, mas o que? É. Ametistoglossa é tipo também, de um cruzamento espetacular de plantas muito grandes. E quem tiver interesse é só me chamar no WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, para a gente poder conversar e efetuar qualquer compra. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma cateleia que eu chamo de cateleia paixão, né? Que é um cruzamento entre duas chileirianas rubras. Olha essa cor, gente. Prestem atenção. Vou achar um ponto de mais sombreamento para mostrar para vocês a cor real dela. E um ponto de luminosidade. Olha isso. Muito, muito intensa. Maravilhosa essa floração. Lindo, né? É isso. O dia hoje está começando. Deve ser umas nove da manhã ainda. Não sei, não vi o horário. O sol está começando a chegar aqui no orquidário. As braçávulas muito floridas. Vou rodear a bancada e o que eu quero mostrar para vocês é a brotação dos meus catacetons. Ainda não é um vídeo sobre catacetinas, porque eu ainda não fiz nenhum aqui no canal. Ainda vou fazer, tá? Eu estou colhendo material e informação para mostrar para vocês. Então, eu não quero fazer nada muito superficial. Hoje é só para demonstração mesmo. Olha só. Tudo verdinho brotando. Uma coisa que eu adoro ver aqui e que eu acho muito bonito é isso aqui, olha. Esse é um cataceto tenebroso, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Olha essa brotação, gente. Não tem nem tamanho esses bulbos. Olha só isso. Impressionante, né? Cultivado na macadâmia, um pouco de esfagno. Olha, perfeito. Não tem mistério nenhum, gente. Cultivar cataceto, tranquilo demais. Olha essa brotação. Parece um pé de alface. Olha só. Impressionante. Olha o arraizamento dele. E é isso que eu gosto de ver. Brotação, raízes novas, florações. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muita metastoglossa de espata aqui para florescer. Muitas embotões. Olha, eu vou chegar pertinho para mostrar para vocês. Muitas embotões. É isso. Agora eu vou andar e mostrar aqui, por último, o meu epidêndrio estanfordiano tipo, já florido. Lindíssimo. Olha só, gente. Uma planta muito pequena e muito florífera. Gosto muito. Aqui eu vou virar o ceola agora e mostrar para vocês uma curiosidade do meu orquidário. Já falei para vocês que valqueriana é uma planta que aprecia mais o sol. Podem reparar que agora, começando o amanhecer, amanhecer não, iluminar o dia aqui no orquidário, eu estou na sombra. Porém, lá nas minhas catelhas valquerianas, olha só, todo o outro lado do orquidário já tem sol. Então é sol a pique o dia inteiro, olha lá. Tudo no sol. Tudo valqueriana. Correto? E, lembrando que elas não estão a sol pleno. Meu sombrite aqui no orquidário é todo de 50%, como vocês podem ver. Não uso mais sombrite do que isso. Isso para mim é o suficiente. Eu controlo o resto com a umidade no ambiente, como eu já falo para vocês sempre. Então é um vídeo rápido, que eu queria mostrar algumas florações. Vou procurar não repetir as florações que eu já mostrei para vocês, mesmo porque isso me encanta. A metistaglossa florida, clã de florida. E é isso aí. Vou terminar o vídeo com a minha percavenha cerúlia na tela, porque ela merece um pouquinho de aparição pública. É isso aí. Espero que seja de apreensão de todos, que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem deixar perguntas nos comentários, nas minhas redes sociais. Meu WhatsApp vai estar disponível para todos. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fátima. E não tchau, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.